O legal dessa história é que agora a gente tem um grande movimento regulatório de 2022, que vai ser o Open Banking, começou ano passado, mas ele tangibiliza todas as suas fases esse ano, casando junto com essa geração, onde permanecer numa instituição talvez não seja algo tão natural. Pelo contrário, porque como você está dentro do ambiente digital, a portabilidade é algo mais simples, você tem várias contas, você pode ter várias possibilidades de diversos serviços em diferentes instituições, a lógica do Open Banking é um pouco isso, talvez você esteja passo a passo, por conta dessa questão geracional, superando essa resistência natural. Eu tinha essa resistência natural, ter várias instituições financeiras. Olhando para o que a geração Z e os millennials têm apresentado em termos de comportamento, parece que é um bom casamento com uma medida regulatória de Open Banking, onde eles vão começar a receber novas propostas, novas ofertas para os financeiros, e vão poder escolher, ao invés de ter essa relação de fidelidade quase para uma vida inteira, como era, por exemplo, na minha geração para os baby boomers, que tinham com o seu sistema financeiro. É totalmente diferente, totalmente diferente. E essa lógica da experiência, ela faz com que várias coisas que a gente vê em outros setores, setor de fitness, setor de educação, comecem a se aplicar também para o setor financeiro. Todas as lógicas. Então, você vê gamificação, a gente também vai tentar utilizar essa estratégia para melhorar a experiência do consumo de produtos e serviços financeiros. A gente vai ver isso em vários setores. É interessante você começar a ver o setor financeiro estando menos associado a uma situação individualizada. Agora, ele responde a uma tendência que se aplica a vários serviços. Você começa a ver essa busca por experiência, tanto como você tem para a saúde e fitness, você tem para a educação, você também vai ter isso para os serviços financeiros. Os bancos têm que achar isso, porque senão o consumidor migra. A geração Z e a geração millennium, ele vai embora, ele procura essa experiência, porque ela faz parte hoje da prestação de serviço. Isso, para mim, é muito diferente do que eu estou acostumado. Estava muito focado, no máximo, em atendimento, mas mais ainda em preços e serviços e segurança. São valores menores do que você consegue enxergar hoje em dia. O millennium quer essa experiência, o millennium quer ter um UserX que seja, que atenda nas expectativas que ele tem. Isso modifica a decisão de escolha de instituição. Isso realmente vai trazer mudanças muito fortes. Eu acho que agora esse casamento desse perfil, esse novo modelo de hábito, nas gerações mais novas com o Open Banking, tem boas oportunidades de a gente ver mais competição e mais portabilidade rolando no sistema financeiro. Inclusive, eu achei bem legal que nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa focada nisso e são as gerações mais empolgadas com o Open Finance, com o Open Banking. Quando perguntam se você compartilharia em troca de uma experiência mais racionalizada, sempre são os que respondem que sim, que tem a maior proporção de sim, muito mais do que a geração X e que os baby boomers. e provavelmente, na real, tem a ver com essa priorização da experiência. Assim, isso já é uma coisa que aparece no Brasil, né? Vários dos dados que a gente falou são do Brasil, o Open Banking e o Open Finance em 2022 no Brasil, vão crescer. Então, vê como isso vai se desenrolar. Vai ser relevante no Brasil, né? Para entender quais vão ser as dinâmicas do mercado daqui para frente. Então, para continuar fazendo isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a semana que vai. Tchau, gente! Tchau, gente!